Rapaziada, saiu um anime do Jujitsu que compila várias das melhores histórias dele. Incrível, né? Eu sei, não precisa me lembrar daquele anime antigo do Jujitsu que saiu fazendo a mesma coisa e ele é o mais preguiçoso e mal feito possível. Só que malandro, esse aqui, esse é pior. Esse anime novo aqui, ele é uma produção original da Netflix, então a gente já vai com as expectativas lá embaixo. Os caras conseguiram me surpreender. Ele é a mesma coisa que o primeiro e ainda piora, porque colocaram o CGI de PS1, tem que ter. Mano, não é possível. Bom, mas antes disso, se inscreve aí que a gente tá quase chegando em 200 mil inscritos e às 3 horas da tarde, hoje, sábado, tem live lá naquele site, lá você sabe qual que é. Escreve isso daí, vai lá me prestigiar, por favor, por favor. Bom, sem mais delongas, bora mergulhar no pesadelo que é esse anime. Bom, antes da gente falar do anime novo da Netflix, deixa eu refrescar a memória de vocês um pouco. Em 2017, a gente teve o Jujitsu Collection, que compilava várias histórias das mais conhecidas do Jujitsu com uma animação nojenta. Assim, nojenta é pouco, o bagulho era tenebroso, filhão. Eles adaptavam as cenas pesadas que apareciam no mangá do Ito da maneira mais preguiçosa e sem sentido possível, filhão. E aí, em 2022, a Netflix tinha anunciado que em 2023 eles iam estar lançando a continuação dessa mesma ideia aí, que seria Histórias Macabras do Japão. Só que aí, você, ser humano são, para e pensa. Hum, de 2017 pra 2023 tem um bom tempo. Os caras vão ver que todo mundo falou mal, ninguém gostou e eles vão melhorar. Não. Eu acho que é alguma piada que eu não entendi isso daqui, filhão. Então, mano, pra gente começar a falar desse anime, eu vou ter que separar esse vídeo aqui em tópicos pra gente cobrir tudo bem bonitinho. Então, vamos começar com a The Animation. Bom, o que que acontece com a animação? Ela é a mais barata e ruim possível, tá ligado? Olha esses frames aqui. Olha esse velho com a moleira amassada, fi. E esse outro mano aqui com esse braço épico. Olha o tamanho disso, filhão. E é claro que a gente também tem essa coletânea de personagens maravilhosos. Piscine, pera aí, eu tô ficando saco cheio de você, seu cuzão. Isso daí são frames, não é animação. Não, não, tem razão. Isso daí realmente não é animação, são só frames mesmo. Mas fica tranquilo. O anime inteiro é basicamente um monte de imagens com o mínimo de animação possível. Por exemplo, olhamos essa cena aí com esse maluco mexendo a boquinha desse jeito aí. Mano, sinceramente, na minha cabeça, ele tava falando assim. Cara, é tudo exatamente igual ao anime de 2017. Did I ever tell you the definition of insanity? Mas pra dar um plus, pra dar uma diferenciada no anime, eles decidiram colocar CGI. Que ideia boa! Tipo, no segundo episódio, a gente tem esse cara aí que é um sorveteiro com esse carro, no mínimo, lindo, né? Mas, tipo, o modelo em si, ele tá bem feito. As texturas são legais. O problema é isso. Não, meu amigo, eu não repeti essa cena três vezes a troco de nada. Foram eles que repetiram. Isso são momentos diferentes do episódio. E vale lembrar que os episódios são divididos na metade, compilando duas histórias. Ou seja, em menos de 20 minutos, eles repetiram a mesma cena três vezes. Mano, eu falo que eles são preguiçosos porque, assim, quando você tem um personagem 2D e você quer mudar a perspectiva dele, você tem que ir lá e desenhar ele do zero nessa outra perspectiva. Agora, quando você tem um modelo CGI, um modelo 3D, né, pronto, você não precisa fazer isso. Você só precisa mudar a câmera pra mudar a perspectiva dele. E o máximo que você quer fazer é desenhar o background. Mas isso, em comparação a fazer um personagem 2D do zero, é muito mais simples. Mas os caras simplesmente não. A gente tem o material aqui, a gente pode fazer um bagulho mais bem trabalhadinho e parará? Não. Sem contar, mano, que esse CGI fica nojento de ruim nos próximos episódios. Como, por exemplo, esse bicho tenebroso de feio. E não é feio porque ele deveria ser. É feio de mal feito mesmo. Olha a textura da pedra das costas dessa criatura. E como esses malucos também deveriam estar jogando o AMD 10 deles no alt-tab, ao invés de fazer cada segmento do monstro ser uma coisa diferente, não. É tipo um monstro em cima do outro. Olha aí, mano, vocês estão vendo. É... Ai, cara, que triste. A textura desse bicho aqui fala por si só, filhão. O que que é isso? O que aconteceu com esse HD 4K aqui? E nem vamos falar dos humanos CGI que saem de dentro desse peixe, que são literalmente dois modelos copiados um do lado do outro. Você não precisa nem de esforço pra anotar isso. Além de algumas outras escolhas artísticas muito estranhas deles, tá ligado? Tipo, tem um episódio que fala sobre mofo. E mofo, né? É um bagulho nojento e pá desconfortável. Eles fizeram o episódio inteiro em preto e branco. Malandro, se eu quiser ver o bagulho em preto e branco, eu vejo no mangá. Por que que eles não usaram o bagulho da animação que é ter cor e colocaram ali pra deixar a cena ainda mais desconfortável? Mas ó, vamos mover aqui, vamos falar de outro tópico que é... The Bad Choices. Malandro, pensa nos caras burros, filhão. Eu não conta, tá? São esses animadores, diretores e a casa do canal, né? Um bagulho que eu reclamei lá na minha review do Junjito Collection foi que o primeiro episódio focava numa história que era mais humor do que sobrenatural. Um bagulho que eu não entendo, tá ligado? Você tá fazendo um anime de horror e você pega a história mais café com leite possível. Só que adivinha? Nesse novo anime da Netflix, eles fizeram a mesma coisa. Did I ever tell you the definition? A história desse episódio, desse monte de irmão vagabundo aí que perdeu o pai, tá tentando se contatar com eles. Só que aí quando a parte bizarra realmente acontece, é só um fantasma com cor de mijo que entra na cova dele e não faz nada. Ah, e uma coisa que eu nunca falo nas minhas reviews é das openings. Porque pra mim, opening é um bagulho que não importa, tá ligado? Também não tem muito como errar. Lembrando vocês que o anime, ele é de horror, tá? É bagulho pra ser assustador. Assim, eu não posso mostrar muito da opening aqui, obviamente, mas o trechinho que eu vou deixar, vocês já vão pegar o feeling dela. Não, cara. Assustador mesmo. Isso foi tenebroso. Da próxima vez, chama o Travis Scott pra fazer a opening. O uso do CGI também é um bagulho que eu acho que eles estavam perdidos, filhão. Porque, além dele ser feio, eles não sabem quando eles têm que colocar. Tipo assim, ó. Esse peixe aqui é CGI. Agora, esse não é. Essa água-viva super bem animada também não vai ser em CGI, mas o tubarão que não se mexe, aí ele vai. Ô, malandro, consistência, por favor, é pedir muito? E sem contar, mano, a infidelidade na arte. Tipo, olha essas comparações aí, filhão. Os caras não estão tentando fazer um bagulho de horror. É humor mesmo. Tipo, você quer me dizer que essa cena, essa coisa bizarra, foi adaptada pra isso daqui? Nossa, tô me tremendo. Tem outros episódios que eu acho que os caras esqueceram que eles estavam fazendo uma animação e não um desenho pro Devinart. E ao invés de colocar, tipo, movimento nisso daqui, não, é só um frame parado do gato colorido ainda pior desenhado do que tava no mangá. Se eu for ver o bagulho parado, eu vejo o mangá, caralho. Os sons desse anime também é um bagulho que eu acho que os caras só estavam perdidos, porque ouve isso aqui. Nessa cena, nós tivemos o som de explosão, impacto e um tiro pra um fantasma. E outra, esse bicho nem tá se mexendo tão rápido pra fazer um barulho de bala, filhão. E, tipo, é um fantasma. Eu não acho que ele deveria fazer esse tipo de som, tá ligado? Ele deveria ser mais... Também teve outro episódio que a dublagem me tirou do sério, filhão. Tipo, tem esse mano aí que ele tá ficando maluco lá, ele tá deteriorando, vai dar farofa daqui a pouco. E a mulher dele, ao invés de ficar realmente preocupada, falar, meu Deus, vamos no médico, e nem todos os outros episódios, ela fica, Goroçã, Dejoubo descar, Goroçã, não sei o que lá, Goroçã. Pelo amor de Deus, mulher, o seu marido tá tentando ler todos os livros do planeta Terra, coloca um pouco mais de preocupação nessa voz. Em compensação, o dublador do marido, ele arregaçou, foi muito bom. Até demais, porque a animação não acompanhou o sentimento que ele tava tentando passar. O movimento do bracinho, filhão, eu não tanco. Bom, mas vamos ir logo pras final conclu... conclusões finais. O anime é ruim, horrível, em todos os aspectos pensáveis, mas eu ainda recomendo. Querendo ou não, as histórias do Junji Ito são muito interessantes, tá ligado? E elas se carregam sozinhas. Por mais que a animação e vários outros aspectos não me agradem, provavelmente não vão agradar vocês, ainda assim, eu recomendaria, porque vocês podem conhecer muita coisa boa pra ler depois a fonte original do mangá. Se a gente for falar da parte técnica, da parte de adaptação, eu não recomendaria isso de jeito nenhum, falaria fiquem com o mangá. Mas pra quem tá querendo se introduzir a esse mundo bizarro do Junji Ito, mano, eu acho que vale a pena, sim. Mas pra fechar o vídeo falando por mim, eu me arrependi com todas as forças, eu tinha falado isso no canal umas três vezes, que essa adaptação nova ia ser horrível, e o jeito pra quem é criterioso que nem eu, é esperar sair o anime de Uzumaki, que esse sim, esse vai ser uma obra de arte. Bom, rapaziada, por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, só que antes eu quero agradecer aos digníssimos, os membros do canal, e também os marcados pelo estigma, que são o José Newton P.F. Caldeira, o José Henrique, o Ulisses Juca, o Caio GBB, o Dead Macabro, o Evando Neto, o Camilo Costa, o Patrick, o Matheus Augusto, o Marronzinho BR, o Samurai Victor, o Gabriel Lázaro, o Sasagheiro, o Felipe Tinobi, o Lufizinho, o Arthur Felipe, o Lohan Bento Ferrari dos Santos, o Victor Pendragon, o Seth Punch, o Joelson Palheta, o Lucas Angeli, o Ender, o Ordinário das Flores, o Brian Lima, o René Natan, o NJ, KLB, o Italo Araújo, o Mef, o Carlos Ocarenski, o Saldinho, o Ronaldo Gabriel, o Wesley V de Aguiar, o Richard Cutter, o Shark Breaker, o Senpai Ox, o Apolor, o Black Bullet, o CPT LX4, o Leonardo Anjos, o Hyde, o Gabriel Belo, o Guilherme Bezerra Martins, o Holdrick, o Panda, o Ticatari, o Scarn, o Gael, o Monterchip, o Bruno Vieira, o Sr. Pedro Melo, a Rafa TF2, o Sr. Pereneco, o Cauê Vizel, o Paulo Mecânico e o André. Obrigado demais pelo apoio de todos vocês da comunidade aqui do cenário, obrigado por vocês me ajudarem constantemente aqui. E também queria dar um agradecimento especial pro Ronaldo, que ele me mandou, mano, praticamente Berserk inteiro em mangás mídia física. O cara tá maluco, filhão, ele me mandou tudo. Do fundo do meu coração, Ronaldo, muito obrigado por ter mandado toda a sua coleção. Ele me mandou Blade of Immortal, e mandou uns DVD Blu-ray de Will Hakusho também. O cara, ele simplesmente encheu as minhas estantes aqui de casa com mangás de qualidade. E pensar que o cara tinha a opção de vender, mas ainda assim ele optou por mandar aqui pra mim. Mano, isso é literalmente surreal. Muito, muito obrigado, Ronaldo, e muito obrigado a todos vocês que me apoiam, gente. Bom, moçada, por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, e tchau!